E aí galera, estamos aqui de novo com nossos vídeos do Falcon BMS 4.33 para recrutas Falcon BMS 4.33 para recrutas Só mostrar a configuração do outro armamento que é para lançamento simples Vamos usar... Cadê ele? Espera aí Vamos usar esse foguete, o Lau 3 barra A MP PSN, faça a mesma ideia o que significa isso Como eu nunca tinha testado no Falcon BMS, vou testar ele assim Foguete não tem muita frescura não pessoal, aqui negócio, apontou e atirou No máximo que você pode fazer é lançar mais ou lançar menos, mas não tem muita bababá não Aqui negócio, aponta e atira, por isso vamos carregar a missão aqui, bora lá E aí galera, estamos aqui dentro da aeronave já para lançar os foguetes Como eu vi comentado lá na abertura, os foguetes são armamentos simples, é que negócio, apontar e atirar Vamos usar aquela missão anterior e só trocar o armamento Os alvos estão em movimento aqui na estrada, vamos trocar para AG SMS Aqui ó Não tem muita frescura aqui não Vamos deixar só no sistema SINGRE para ele lançar cada pod de uma vez só Sistema CCIP Só configurar um negócio aqui O nosso LOW Para não ficar buzinando o nosso ouvido quando baixar de 10 mil Beleza Salve aí para onde eu estou indo aqui Beleza, vamos procurar os alvos ali e dar um cheirinho rapidinho Só trocar essa cor aqui Alt H É um dos controles do teclado que eu me lembro Beleza Armamento selecionado Só tirar esse retículo daqui É, dá um zoom aqui para você ver Está vendo essa bolinha aqui com um pontinho no meio Esse é onde é a ferramenta do foguete Que negócio, localizar e atirar Tem muito tititi não Por isso que o vídeo vai ser curtinho Deixa eu ver se eu já vi os alvos bem aqui Como ele está no sistema SINGRE Ele deve liberar um casulo Eu acredito né E depois libera o outro Bora lá Então vamos mirar bem mirado aqui Vamos dizer Vamos jogar o fogo bem no meio dos caras Na verdade vamos fazer o seguinte Vamos atirar duas vezes Que aí o vídeo fica mais curto Beleza, vamos pegar aqueles caras mais fortes lá na frente Ali ó Anda ver Que fumaceiro Olha lá, ainda tem um pódio Rapaz, olha lá Opa, desculpa aí Vai trequinho, passa vergonha não Olha lá Vamos dar a volta Vamos pegar eles de frente Espera aí Só dar a volta Pega eles de frente Olha lá Descarregou Está vendo aqui O outro lado Está carregado ainda Por isso que está Tendendo um pouquinho aqui para a direita Aqui ó É que eu estou segurando o mancho Que dá para sentir Um pouquinho bem suave Mas está Vamos subir E atirar na cara deles Como o pessoal ali não tem nenhuma defesa antiaérea Por isso que eu escolhi esses alvos Você pode atirar Do jeito que você quiser Mas que negócio né pessoal Isso aqui é para treinamento Situação real O certo é você voar de dois Um vem e limpa o sistema antiaérea E o outro vai e atira Vamos ver se dá para alinhar aqui Não vai sobrar muita munição não Vamos pegar aquele bolinho lá do meio Parece que tem mais gente ali Não, aquele lá de trás O lado de trás O lado de trás Uhul Pronto Pronto Acabou a munição Esse armamento deve ser bom para o alvo parado né Olha lá Duas passagens Tá bom né Foguetes É isso aí Falcon BMS 4.32 Para recrutas Lançamento simplesinho Ou seja Apontou e atirou Só para se divertir Valeu Fui Bplexo Fui 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 Obrigado.